Música Eu quero te ver, só me reconhecer No meu coração, Deus abençoe Eu quero te ver, só me reconhecer No meu coração, Deus abençoe Te encontrei, nós não posso morrer Você pode ser que me saia Eu não sabia o que você foi fazer Acabou de ser um motivo aqui Chega o que Deus te abençoe Acabou que o Deus abençoe Eu quero te ver, só me reconhecer 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 Obrigado.